Beleza, vamos só aguardar então a autorização dos juízes, só que abaixa um pouquinho, ok Rogério, Giron ok, Kid ok, então quando começar a música Fábio, dois minutos. Valeu, boa sorte, esse é o Fábio Jasker. Fábio Jasker 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 Deixar tipo meia hora e tal, papam, papam, enfim. Aproveito também para agradecer para a presença do pessoal do Bulltime Clan aí. Negell, Marques ET, sofrer toda a galera. Chego na área. Bom, todo mundo já sabe, né? Olha lá no Marques São Luís. Vou pegar um caldinho de feijão lá no São Luís. Nossa, é essa aí? Vamos ver, então. Ótimo, tá? Maldinhos, milagres. Pode virar, tomar o remorso Virar daia, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com ele Meu coração Passei com o meu coração Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as mãos de mãos Animar, animar o pará de bombagens Se nada é prazo, manda tranquilidade Passei com o meu coração Faça a revolução Se nada é prazo, manda tranquilidade Se nada é prazo, manda tranquilidade Se nada é prazo, manda tranquilidade Foi a coisa, manda tranquilidade Bom, tubeiroён O aparelho達 Com o nosso Montemapar